Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vivo aprendendo a cada momento e sei Que sempre vou fazer o meu melhor E hoje aqui nas minhas estando batendo um barro com a banda Kuzi E você que contou o CD do Kuzi, pode virar que eles vão alcançar pra você Sei que o tempo voa mais do que a razão Apaga as dores do meu coração Ouvindo a voz da minha intuição Eu sigo no caminho que o meu destino traçou Vivo aprendendo a cada momento e sei Que sempre vou fazer o meu melhor Eu sigo no caminho O que o meu destino traçou Vivo aprendendo a cada momento e sei Que sempre vou fazer o meu melhor Eu sigo no caminho que o meu destino traçou Vivo aprendendo a cada momento e sei Que sempre vou fazer o meu melhor O que? Vivo aprendendo a cada momento e sei Que sempre vou fazer o meu melhor Eu sigo no caminho que o meu destino traçou Eu sigo no caminho que o meu destino traçou